Tem outro rolê que vocês fizeram aqui em São Paulo, que é da Roda Gigante, que a gente acabou de receber a Roda Gigante aqui em São Paulo. E, nossa, eu moro ali perto e eu vejo as filas, é fila e mais fila de carro pra gente chegar até a Roda Gigante e tal, não sei o quê. E eu quero saber como que foi esse rolê. Nossa, foi... Foi doido, né? Foi doido. Eu não sou muito fã de Roda Gigante, porque eu acho meio, tipo, ah... Monótono. Monótono, porque chega lá e tal. Mas eu achei bem legal a estrutura, eu acho que ainda eles têm muita coisa pra melhorar, sabe? Tipo, o espaço, eu vejo que eles ainda não terminaram ali em volta. Eu acho que vai ter muitas outras atrações, sabe? A gente até mostrou no vídeo que tem umas partes que ainda tem terra, que parece que ainda vai ter outras atrações ali do lado. Mas eu achei super legal, assim, a vista. Muitas pessoas falam, ah, não gosto da vista, porque de um lado tem os prédios, o Rio Pinheiro, os Osasco. Só que assim, é a vista de São Paulo, né? Eu não sei o que as pessoas esperam de vista em São Paulo, a não ser... Não sei, talvez, muitos falaram do Parque Ibirapuera. É, eu acho que assim, no Ibirapuera seria legal também, mas assim... Mas é que tem tanta coisa lá também já, né? Tem, mas assim, a vista do Vila Lobos é muito legal também. Tem várias... Tem aquela parte ali que é o Alto de Pinheiros, que é como a Sava Jardins, que fica uma vista também legal. Eu acho que assim, é um ponto turístico, assim, bem legal, que eu acho que tem tudo pra evoluir e ser mais incrível ainda. É pra família toda, né? Sim. Pra o pessoal curtir, inclusive levar pet, né? Porque a gente tá num parque ali, né? Eu só ia curtir com petzinho. Mas super... Qual é o valor do ingresso, vocês lembram? Eu acho que é... Quarenta, não era? É, quarenta. Era quarenta por pessoa. A gente fechou a cabine. A gente fechou uma cabine, porque a gente queria... Ah, eu vi que vocês foram uma... Um drink e tudo mais. É que assim, a gente queria gravar um YouTube. Daí eu falei, eu não vou pegar uma cabine com outras pessoas, porque eu não quero atrapalhar as outras pessoas, né? Imagina, né? A pessoa tá tirando foto aí, eu... É, que não sei o quê! A gente quer criador de conteúdo, né? Por isso que você ia querendo passar. Aí a gente pegou a cabine pra gente, no dia que foi, eu acho que foi quatrocentos e trezentos e oitenta. Que aí é até oito pessoas. Então, se você estiver em família, você pega essa e divide. Vale a pena, né? E aí tem umas bebidinhas. Você leva lá pra cima. Quanto tempo é a volta? Ai, deu o quê? Uns 40 minutos. 40, 50. É. Que é uma volta completa e depois ele meio que fez meio que uma meia lua e depois voltou. Aham. Mas tem gente que fala que só deu uma volta. Então, acho que meio que depende de como é que tá o dia. E tava muito cheio mesmo? Tinha bastante fila pra comprar ingresso? A gente chegou cedo. A gente pegou o primeiro horário. Acho que mais tarde fica mais cheio. Então, acho que a dica é essa. É, chega cedo. Qualquer ponto turístico de São Paulo, quando a gente vai a qualquer exposição, por exemplo, a gente fala, ó, vai no primeiro horário que é sucesso. Depois vai ficando mais cheio. Se pensar, a gente tem que tirar foto e a gente tem que tirar foto bonita. Sim. Então, não vai ter um monte de gente ali, né? Então, a gente tem que ir em horários meio que alternativos ou até bem cedo, que aí tá tranquilo. A gente consegue tirar foto, a gente consegue aproveitar. É o que eu sempre falo. Em qualquer canto do mundo, né? Se a gente, a gente que é criador de conteúdo, vai pra esses lugares, a gente quer realmente ter um lugar mais vazio, mais bonito pra tirar foto. E até pra passear, eu sempre indico pros nossos seguidores que acordem cedo, passeiem bastante, vejam com mais calma, com tranquilidade. E depois aproveitem o dia de outra forma, sabe? Comendo. Pô, chegou cedo em casa. Já garante. É melhor mesmo. Já garante, né? Já chegou cedo em casa, já tomou um banho, já dorme. Você acordou cedo, vai ter a pessoa. Já dormi no cedo. Isso mesmo. Tudo certo. Não, não, não. Você acha que você está pensando em casa? Você acha que você está pensando em casa? En warmem para a gente se sentir em casa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.